É cada vez maior o número de moradores que buscam sistemas de segurança particular e coletivo. No Jardim Santa Mônica, na região norte de Londrina, uma rua está sendo monitorada eletronicamente para garantir proteção às famílias. Uma câmera está instalada e funcionando como teste. A imagem da rua pode ser vista através de um aplicativo de celular, de qualquer lugar até fora do país. A gravação será feita numa central. 50 moradores da rua Anitta Carvalho participam do projeto. Serão 25 câmeras que devem cobrir os 500 metros de extensão da via. O contrato de dois anos prevê a locação, instalação e manutenção dos equipamentos, o que deve custar de R$ 25 a R$ 35 por mês para cada um. Pesquisamos compra, mas ficava muito alto o custo, ia ser muito alto para os moradores. Então nós fomos pesquisando até achar uma empresa que fazia com um sistema de locação as câmeras. Esse é um projeto piloto que está sendo realizado por uma empresa que já faz esse tipo de serviço, mas em condomínios. Além das câmeras, serão instaladas também cinco centrais de alarme com 20 sirenes e com controles individuais. Qualquer suspeito, alguma coisa e tudo mais, o morador que faz parte desse projeto vai poder acionar e vai disparar a sirene em toda a rua. A previsão é que o sistema todo esteja funcionando até o fim de fevereiro. A decisão foi tomada diante do clima de insegurança no bairro. Os moradores chegaram a fazer protestos. Essa passeata foi em novembro. Além de ser que elétrica, eles têm um grupo de WhatsApp para relatar qualquer situação suspeita. Mesmo assim, decidiram pagar para ter mais tranquilidade. Seu Laércio mora nessa rua há 19 anos. A filha já foi assaltada no portão quando chegava da faculdade. E para garantir mais segurança para a família, decidiu participar do projeto. Todo mundo fizer isso aí, pelo menos um pouquinho mais de segurança tem, né? Na hora de sair, a gente tem que olhar antes de tirar um carro, na hora de chegar à noite. Então, quer dizer, com um sistema desse, a gente tem possibilidade de ver através do celular. A gente pode até antes de chegar, ou estando fora da cidade, a gente está olhando o que está acontecendo na nossa rua e na frente da nossa casa. Infelizmente, quando o Estado, no geral, não dá o suporte que o cidadão precisa, pelo menos no que diz respeito à segurança, é os moradores que têm que arcar com as consequências e, nesse caso, têm que se unir ali entre eles e colocar câmeras de segurança, porque, infelizmente, o que eles precisam era só a segurança e não tem. Mas é o que, né? Ineficiência, no geral, das forças policiais, forças governamentais e o cidadão, claro, que sofre com isso. E isso vai ser, ó, o que mais tem hoje, o que mais tem hoje são bairros. Bairros com câmeras de segurança para todos os lugares, todas as ruas lá, por conta da onda de violência, né? Então, vamos lá.